R$ 4,97 pelo litro da gasolina. O etanol, mais de R$ 3. O consumidor levou um susto quando viu o aumento de preço nos postos de combustível de Goiânia. Está um absurdo. Como sempre, já tem um tempo que cada vez mais está subindo, em vez de abaixar, está sempre subindo. Isso para a gente é o cúmulo do absurdo. Para a gente que trabalha aqui para poder pagar esses impostos absurdos, é triste. Segundo o Sindiposto, as distribuidoras aumentaram o valor do combustível em agosto. Mas só agora os postos começaram a repassar o aumento ao consumidor. Os valores entre um estabelecimento e outro podem variar bastante. Por isso, é importante pesquisar. A diferença é muito grande de um posto para o outro. Eu acho que todo mundo tem que pesquisar, porque pesa para todo mundo isso. O Ministério Público de Goiás anunciou que o aplicativo Olho na Bomba será lançado dia 25 deste mês. Ele será totalmente gratuito e o consumidor poderá localizar os postos e pesquisar os valores. Enquanto o aplicativo não sai, os preços podem ser pesquisados no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. www.cefaz.go.gov.br Os valores são atualizados diariamente. E qualquer economia faz diferença no bolso. O orçamento vai estourando, né? E a gente tem que tirar de algum lugar para pôr. Então a gente vai deixar a gente fazer um monte de coisa. É uma roupa que você ia comprar que você não compra mais, porque você tem que pôr combustível no carro.